E o campeonato francês pra você é o Saint-Etienne pegou o Paris Saint-Germain aí, 18ª rodada do francesão 2019-2020 e deu o Paris Saint-Germain, ó, deixou o Saint-Etienne de quatro aí, quatro cavaquinho aí nas costas do Saint-Etienne, né? Os gols do PSG foi Paredes e Cardi e Mbappé que marcou dois gols, não necessariamente nessa ordem, ok? E Neymar jogou? Jogou, marcou, quase, 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 por quê? Porque ele vai ter um pênalti, só que ele errou o pênalti, né? E se ele errou, então ele não marcou, mas ele só erra quem está lá pra bater, ok? Frasezinha só pra dizer que fez alguma coisa. Bem, com essa vitória, o PSG já estava disparado na liderança, continua na liderança, disparado aí, o PSG agora tem 42 pontos em primeiro lugar, em segundo lugar está o Olympique de Marseille com 35 pontos, está despinguetado na frente do PSG. Também é só isso que o PSG sabe ganhar e olha lá, e lamos bem, só ganha francesão. Fora disso, é um zero à esquerda em qualquer torneio internacional. Bem, como eu falei, Neymar desperdiçou uma penalidade máxima, mas deu assistência para um gol, criou várias oportunidades nessa vitória, digamos assim, o mediomente goleado em cima do Santitiene, né? Foi fora de casa, contou com dois gols de Mbappé, um de card e outro de paredes, né? Bem, se jogar com 11 jogadores é difícil, mas imagine com 10. Por que com 10? Porque teve um jogador expulso do Santitiene, né? O Santitiene teve uma missão quase que impossível, né? Mesmo jogando na sua casa, seu reduto, com seus torcedores ali apoiando, é que a missão impossível é derrotar o PSG, né? O tradicional clube francês recebeu o PSG no Geoffroy Dichard, pela 18ª rodada do francesão aí. Mas viu, a Olhou ser expulso ainda na primeira etapa, e não escapou do destino da maioria dos adversários do time da capital. Ou seja, foi vencido. Foi goleado. E goleado, né? Como eu falei, com dois gols de Mbappé, um de card e o outro do paredes, ok? Bom, o PSG impôs o seu ritmo de jogo, mesmo antes de ter o jogador expulso do outro time, manteve a pegada, goleou com uma certa facilidade, mantém a liderança isolada do francesão aí, é a única coisa que ele vai ganhar, eu acho que é o francesão aí lá, aumentou sua vantagem na liderança, Neymar jogou, jogou bem, perdeu o pênalti, né? Mas faz parte do ofício, né? Só perde quem está lá para bater, como eu disse, né? Teve grande posse de bola, teve 62% de posse de bola, teve 22 finalizações, ou seja, o PSG, né? Fez o dever de casa tranquilo, ok? Estava lá tranquilo fazendo o dever de casa com o Santitini, ali. E o caminho se abriu ainda mais para os visitantes, aliás, o paredes, né? Abriu o placar logo com 8 minutos, uma bela finalização de fora da área, né? Deu lá o seu cartão de visita. Tome aqui! E depois, né? Melhorou ainda, quando ampliou, quando, aliás, aos 24 minutos, foi o jogador do Santitini que foi expulso, no primeiro tempo, praticamente metade do primeiro tempo. E com isso, o quê? O PSG já estava ganhando por 1 a 0, o time da casa jogando na sua casa, Santitini, tem um jogador expulso, como eu falei, com 11 contra 11 do PSG, já é difícil, imagina agora com 10, né? Com essa máquina do PSG no francesão. Bem, ele foi expulso porque deu um carrinho por trás em paredes, né? E depois, né? O que aconteceu? Vamos para o intervalo, vamos tentar reverter essa vantagem do PSG, mas não conseguiu, né? O camarada foi expulso, tudo bem que foi um volante que foi expulso, mas quebra toda a tática de jogo, não importa o jogador que é expulso de um time, quebra a tática técnica, quebra toda a estratégia de jogo, né? Bom, na volta do intervalo, o Paris-Saint-Germain não diminuiu o ritmo, né? Ele já estava com 2 a 0 na conta. Por que 2 a 0? Porque ele abriu para casa 8 minutos e aos 24 minutos é que teve o gol do PSG marcado por paredes também, né? Ele sofreu a falta e depois ele marcou o gol. Na volta do intervalo, o PSG tocou passes com espaço, né? Bastante espaço com o jogador a menos, o time Saint-Etienne, toque de bola refinado e com isso o que acontecia? Chegava a área do adversário toda hora, toda hora chegando ali, né? Sem muito esforço, sem pensar demais, estava chegando toda hora, toda hora. Então era a prenúncia de que o gol ia sair a qualquer hora, né? Ou seja, aos 15 minutos o que aconteceu? O Neymar sofreu um pênalti e foi para a cobrança. Só que ele bateu e perdeu. Perdeu por quê? O goleirão defendeu, né? Não. Ele acertou a trave. Mas não fez falta esse gol, né? Ou esse quase gol de Neymar. Já estava 2 a 0 para o PSG. Mas o time de Thomas Tuchel ampliou com o Icardi, né? Depois de um cruzamento de Kursawa. Como é que eu falo aí? Kursawa! Aí cruzou e o Icardi foi lá e meteu 3 a 0 nas costas do Saint-Etienne com um jogador a menos. E depois já perdeu o fim, placar já decretado, derrota certa para o Saint-Etienne, vitória certa para o PSG. E Mbappé foi lá, já no fim do jogo, tuf! E deixou o dele aí no belo chute cruzado de direita e fechou o placar em 4 a 0, né? Então esse foi o resumão do jogo aí, onde o PSG deitou e rolou. Continua líder, cada vez mais líder aí do francesão 2019 e 2020. Neymar perdeu o pênalti, chutou, bateu na trave, quase que deixou dele. Mas jogou bem, mesmo perdendo o pênalti, jogou bem, fez uma boa parte, deu uma assistência para o gol, fez a parte dele como um bom jogador, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!